CYBERPUNK 2077 Deixa eu dar uma olhada como está a minha aparência Vou pelo menos dar um sorrisinho Porque deve estar difícil Legal, estou com algumas coisinhas ali Vamos só Sorriso só e vamos embora Isso aí Beleza, parece que agora os espelhos estão funcionando melhor Teve mais algumas atualizações do game Eu não joguei Como vocês podem ver aqui Só um monitorzinho de segurança ali Vamos falar com a Judy então Essa aqui parece que é o apartamento dela Que maneiro Cheio de água viva Tem alguma coisa na geladeira aqui Vou comer esse coquetel molotov Beleza Vamos falar com ela um pouquinho Beleza Beleza Manda ver Os dados estavam todos cagados Nem tudo era editável Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas Preciso de um tempo para carregar A gente ia testar uma edição Isso aí Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui também E é para procurar o que Tudo com tecnologia Segurança Nós precisamos de layout da sala toda Nós vamos conseguir todo o resto com a ND E as mensagens dele Só se tu conseguir sendo bem discreto Ah, por isso que ela lutou Ih Ih Tu grava a ND Tu volta pra cá Nós te dá o Zedinha Tu só tem um trabalho Nada do resto da tua conta Entendeu? Ok, bom Vamos começar a nossa edição aqui Vou voltar lá pro comecinho Porque tem duas coisas importantes ali pra gente ver Pra baixo E bem no comecinho Vamos lá então Vamos pausar aqui Aham Acho que eu já vi isso aí O que que é? Ponto riscado, VV Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado Acho que sei quem pode estar usando Quem? Podem ser os garotos voodus Mas é só um palpite Não dá pra ter essa certeza Um grupo de trilha redes macabros? São difíceis de achar Porque não querem ser Olha, eu nem sei por onde começar Simbolismo VV Tá bom Quem que é a mulherzinha? Que eu nem consegui entender direito É Caramba, então tipo Ela já sabia que ia ser Talvez gravada E já se criptografou aqui Eu acho que tá Legal minha gravação Tá beleza Vamos continuar Escondidos por distorcedor de identidade Legal Bom, a Evelyn tá aqui De boa Eu acho que não consegui encontrar mais nada Pelo menos não aqui no começo Mas tem alguma coisa que a gente viu Aqui no chão parece Opa, peraí O shift é a camada Só se tu conseguir Sendo bem discreto Uma coisa tem ali Parece que nada Legal, temos uma pista já Que é de uma igreja Pode ser dentro Tá parecendo um altar Esse negócio mesmo É Cruz Eu acho que aqui não vai ter mais nada Vamos dar uma olhada O que a gente tem de som Beleza Dá pra saber onde a gente tem que ir Agora pra procurar mais pista O que você acha A mulher que contratou a Evelyn Tem alguma ideia de quem seja? Sei tanto quanto você, na verdade Foi nada Nem pra enxergar o rosto, né? Agora a gente sabe o que rolou lá na Clouds Foram eles que tentaram matar ela Tentaram detonar o chip dela Foi uma punição, então? Por que ela armou pra eles? Ela sabia mais do que eles achavam Não podiam deixar passar Então era por isso que ela tava fugindo Ela tava... Como é que ela sabia do chip? Porque ela tava atrás do chip também, né? Parece que a Evelyn nunca contou toda a verdade Sério mesmo? Se eu soubesse no que ela tinha se metido Não é essa puta com ela Ela só foi chamada pra fazer uma ND É impressionante ela ter organizado um roubo desse nível E roubar o biochip bem debaixo do nariz da chefe dela E é aí que você entra na história Ela te contratou Caramba, que enrola, hein? Toda essa merda pra ela É pra você Tem mais uma gravação Quer assistir? Tá tudo se notou, hein? Tudo bem, Judy? Ok, acho que deve ter dado algum tipo de bugzinho, né? Ou não? Tá bom Ah, tanto faz Nada mais me surpreende a essa altura Mas esse aqui vai surpreender Vamos dar uma olhadinha Ih Muito bem. Se você decidir se espantar o que você pensa, você vai continuar fazendo trabalho. Que idioma ela tá falando? Falando francês, né? Sei lá. Crioulo haitiano? São os garotos voodus. Eu não... Peraí, deixa eu ver se eu tenho um tradutor automático. Eu acho que era francês. Eu tenho uma sintonizada na frequência do celular. Tenta ver o que o outro lado tá dizendo. Aguenta a mão então. Vamos voltar aqui. Tem uma área bem certinha ali de áudio que dá pra gente dar molhando. Vem aqui. Ah, peraí. Peraí, deixa eu voltar. É, eu tô tentando trocar pra camada de áudio, mas... Será que é no começo? Isso. Ah, ok. Agora sim. Então estamos chegando ali. Vamos dar uma olhadinha. Ou uma ouvidinha. Eu ouvi alguma coisa sobre a Yurinobu. É isso mesmo. Ouvi ela falar do Yurinobu. Tá. Acabei de encontrar o pacote de tradução automática. Acho que vai ser compatível com o seu sistema. Vou instalar agora. Maneiro, hein? Vamos voltar então, peraí. Se você puder ir lá? Sim. Ele é bem mais esperto do que parece. Perguntou se a boneca saiu. Ele vai colocar a gente numa encrente? Ela não tem coragem. E mais. Ele é a melhor rota pro Yurinobu. Melhor rota pro Yurinobu. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Queria ter mesmo confiança que você... De que o Silverhand nos levará até alt. Tem uma ideia melhor? Muito bem. Se você não está na minha capacidade, pode voltar para o seu trabalho. Legal. Beleza. Beleza, Yurinobu. Tá tudo certo. Fechou? Tô desconectando. Eu não entendo. O que isso tem a ver com o Johnny Silverhand? Ele morreu tem... Uns mil anos. Vê, sabe de alguma coisa? Eu vou contar pra ela. Para o Johnny. Já tá ali do lado, né? Eu vou contar direto, por que não? Sabe o biochip que a gente roubou? Então, o engrama do Silverhand tá nele. Engrama? Psique digitalizada. Constructo de personalidade. Nem ela, sabe? Pode me dar um minutinho? Tenho que resolver umas coisas... Na minha cabeça. Ah, claro. Bicho. Vai tá puta agora. O que falou dele? Sabe quem é esse povo? Quem é a mulher? Alguma ideia de como achar eles? Porra, Vir. Eu já tô morto há meio século. Foi mal se eu não tenho todas as respostas numa bandeja de cromo pra você, minha flor do campo. E esse povo? O que tão querendo com a Alt? Sei lá, porra. Olha só. Não tem noção nenhuma? De qualquer jeito, tudo acaba ligado a essa trilha-rede. Encontrar ela é nossa prioridade. Na boa, se ela sabe do chip tanto quanto eu imagino, ela vai poder ajudar a gente. Até onde eu saiba, nada iria ajudar a gente. Anda. Vambora achar essa maluca dos eletrônicos. Valeu? Ah, ok. Vamos pegar mais algumas coisinhas aqui. Cheio de coisas de neurodance aqui, né? Olha só. O local dela é bem da hora, hein? Vamos já aproveitar pra saquear, né? Como sempre. Pegando os negócios. Tem um monte de coisa pra pegar aqui. Olha que legal. Tô pra mexer no PC dela. Entendi contato de alto índice. Boias com sensores. Ideia de adjuntor de dor para bonecas. Quando limite máximo atingido, a sessão é encerrada automaticamente. Cliente recebe uma multa. Olha, interessante. Ok. Mensagens. Socorro. Olha lá, ele mandando uma mensagem. 2 mil horas que a gente não vê. Como você tá? Blá, blá, blá. Ok. Pode me dizer que tá pegando. Grave uma Virtus pra mim. Só isso. Legal. Trabalha conosco. Ok. Eu não vou ler tudo aqui porque tem muita coisinha, né? Studio Singar. Legal. Bom, muito bem. Tem... Tem várias coisinhas aqui que eu tenho que dar uma olhada depois, mas... Por enquanto... Deixa assim mesmo. E é isso aí. Melhor eu deixar dar onde estava antes, né? É, eu acho que é aí. Olha aí, Judy. Espera aí. Você faz alguma ideia de como falar com os garotos voodus? Não. Não. Por quê? Tá com medo de eu entregar a Evelyn pra eles? Não. Sei que não confiei em você no começo, mas... Bom, se quisesse se resolver com a Evelyn, já teria rolado. Que cara de preocupação é essa? Eu só... Quero que tudo dê certo pro seu lado. Você tem um plano? Não. Eu vou perguntar por aí. Vou perguntar por aí. Fazer umas ligações. Os garotos voodus não confiam em ninguém que entra na laia deles. Mas alguém deve saber como entrar. Bom, boa sorte. Espero que não precise. Te vejo por aí. Te vejo por aí, Judy. Ah, então... Obrigada, Vi. Uh, finalmente alguém falou obrigado nesse negócio aqui. Mas, beleza. Deixa eu ver se tem mais coisinhas aqui. É que esse é só por conversar. Não sabia que ela curtia robótica. Porra, isso sim é chimra. Você acha que é assim que ela relaxa? Depois de um dia tunando ND hardcore? Não me surpreenderia. Ah, interessante. Caralho, isso parece um museu de antiguidade. Então você deve estar bem se sentindo em casa. A guria tem bom gosto. Isso é tudo que tu tem pra dizer? E ela é maneira. Seis de dez. Deixe. Já dando nota já. Ah, esse Johnny é uma beleza, né? Opa! Tô pegando as coisas aqui, tá, Judy? Tá ótimo. Tô dando uma olhada. Pegando algumas coisinhas a mais. São itens que eu preciso. Isso mesmo. É isso aí. Valeu. Continua mexendo nos robôzinhos aí. Se cuida e é nóis. Vamos embora, gente. Acho que dá pra gente seguir agora. Minha câmera parece bem mais próxima do que tava antes. Mas acho que dá pra gente seguir embora. Vamos falar com o Sr. Hands agora. Que é o carinha que a gente descobriu. Que ligou pra gente, na verdade, né? Eu não sei nem onde que eu tô aqui agora. E esse cara aqui? Sai de perto, trouxa! Sempre tem idiota por aqui. Oh! Que seu... Não vou nem fazer nada, velho. Dessa vez eu deixo passar. Pô, eu como de terreiro. Ok, gente. Temos pelo menos alguma pista agora de onde continuar. Eu não joguei nada, né? É a birdial, peraí. Ah, olha só. O que é o Sr. Hands? Beleza, eu posso fazer isso aí. Agora. E eu subi o nível ali também. Que eu tenho que dar uma olhadinha depois. Vamos falar com o Sr. Hands então. Que é um dos que ligou pra gente, né? Pra gente conversar. E aí, velho. Como é que tá? Tem que falar com a chefia dos garotos voodus se você puder resolver isso. Já saquei. Direto pros negócios. Vai lá. Hum. Então essa seria a mamã Brigitte. É meio difícil conseguir contato com ela. É um apelido? Mamã Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente. Mas é como todo mundo chama. Duvido que o título tenha um peso religioso na verdade. Os voodus ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas. Ah, e eu achando que você arrumava qualquer parada. Ha! Tu tá parecendo a minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova. Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá. Todo mundo tem ego inflado e mal conversa com ele. Mas insiste tanto posso perguntar, tentar combinar algo. Só vou precisar de alguns detalhes. Foi mal, mas é pessoal. Oh, que ajuda do caralho! Tô com uma coisa que eles querem. Sério? Você quer vender algo pros voodus? Sério, se eles não precisam, não vão querer. Eles vivem isolados, escondidos, com os próprios contatos, tecnologias, redes... Mas vamos ver, né? Vão tentar arranjar algo e volte à missão. Ah, beleza. Siga outras pistas até o Sr. Hands ligar. Parece que tem alguma coisa ali extra. Cara, a motinha aqui... O Jack deixou pra mim aqui. Não sei se for voluntariamente, né? Mas... Pelo menos o Jack tá com a gente aqui na moto. É isso aí. Tem alguma coisa extra ali, né? Olha lá, é isso mesmo. Capanga. Vamos chamar primeiro pra ver quantos que a gente tá lidando. Opa! É uns... Samuraizinhos aqui, né? Acho que dá pra gente pegar eles só no contágio. Vamos ver. Ouça um nível alto pra caramba e eu tô ferrado. Olha lá. Vai pegando um, vai pegando o outro. É, todo mundo é japonês. Ótimo. Caramba, o carinha morreu só com isso. O resto eu quero matar só na espada. Vamos ver. Ah, vocês não são os carinhas da espada? Adiantou nada. É isso aí. Ok, achei que eu cheguei de surpresa, né? Mas... A gente não tinha muita chance se fosse de outra forma. É isso aí. Legal, conseguimos cumprir mais alguma coisinha aqui. Vamos ver se a gente encontra mais algumas pistas... Antes do carinha ligar. E eu vou continuar andando pela cidade também. Bom, a gente tá aqui na área de Pacífica, né? Que aqui parece que são os bairros da cidade. Só que eu não tenho nenhum outro tipo de missão próximo. Então eu vou ter que sair daqui pra fazer outras missões. Primeiro vamos dar uma olhada no meu personagem que eu tô com um ponto a mais aqui. Eu vou continuar aumentando acho que a inteligência e reflexos. Os reflexos eu teria que aumentar porque eu já passei por duas situações que eu tava precisando ter um nível a mais. Então... Vamos continuar no caminho das lâminas e... Olha só, parece que não tem nada aqui. Pra gente utilizar até agora, né? Ok... Sangramento... Ataque com lâminas... E a madura aumentada. Acho que não desbloqueei nada por enquanto. Eu vou continuar... Talvez aumentando os pontos dentro da habilidade técnica ou... Da minha inteligência aqui. Os hacks são muito bons. Então... Vamos lá. Vou só continuar aqui. Hum... Olha só. Não tô em Pacífica. Eu tô aqui em Watson. Então a principal gangue aqui é Maelstrom. Centro da cidade. Haywood. E... Temos como ir pra Pacífica. Eu acho que vou pegar algum tipo de missão aqui. Só pra gente se situar aqui. Ó... Já tem uma carta de tarô pra gente dar uma verificada. E vou fazer algum trabalho secundário também. Então vamos direto pra cá. Pelo menos eu vou estar dentro do ambiente dos Garotos Voodoo, né? Vamos ver. Vê. Vê. Considere esse o seu dia de sorte. Pacífica de chama pra te demonstrar todo o seu afeto. Parei. Trouxe alguma coisa pra mim? Bom, como eu disse. Se você estiver perdendo, os lobos não estarão interessados. Mas eles precisam de outras tarefas. Então eu digo que. Faça um trabalho e você vai conseguir falar com alguém. Hum... Bom, qual que é o trabalho? Que trabalho que eles querem? Ué, vai ficar escondendo coisa de mim agora? O contato vai te passar as informações. Ele não me passou nada. Eu fiquei com a impressão de que eu teria que pagar pra ele falar. Então com quem eu falo? E como? Vai na capela em Suan e procure o Otágua. Alguém vai falar contigo. Fazer um sinal. Algo meio sinistro. Beleza. Valeu. Algo meio sinistro. Ah, olha aí. Dino Dinovic. Você conhece? Mas agora vai. Sou o Dino. O centro da cidade é todo meu. Vê. É, tô ligado. Ouvi falar que tu é chapa quente. Que bom. Se quiser alguma coisa é só me chamar. O Dino não conhece geral. Esquece não. Valeu Dino. É isso aí. Acho que é porque eu tô entrando na parte do centro da cidade, né? Cara, o mapa é grandão, hein? A gente tá chegando na área dos prédios agora. Ainda falta mais uns dois quilômetros pra gente chegar até em Pacífica. Uou! Olha aí, tirando o final. Ihuu! Salto em progresso. É, eu não vou ver essas missões que estão aparecendo de vez em quando porque sempre aparece alguma coisinha, né? Estamos quase chegando também, hein? Na missão meio que principal ali. Opa! Falaram de sangue novo em Reino. Sebastián e Barra. Nós me chamam de padre. Vê. Prazer em te conhecer. Eu gosto de pessoas que dão valor ao respeito. Vamos nos falando, Vê. Legal, então cada um é chefe de alguma área aqui, né? Pelo menos é o canal conhecido de cada área. Vem ver no meu cantinho. Vem me ver no meu cantinho, legal. Vamos cortar a frente do carro. Ah não, tem que ir pra cá mesmo. Uhul! Cuidado, gente. Estamos chegando já, galera. Mais um pouquinho. Eu tô achando legal. Cara, tá dando uma vibe bem Blade Runner aqui, hein? Ó um monte de gente ali. É policial, tá certo. Essa chuva. Essa musiquinha. Essa cidade super calorosa, né? O centro da cidade aqui também é muito diferente em cada área, né? Eu acho que é... Apesar de todos os problemas, o jogo é um joguinho bem feito. Eu não tô querendo ser o cara que vai ficar defendendo o game à toa, né? Mas... Tudo bem que eu tenho um PC muito forte pra rodar ele. É lógico que ele tá bem... Otimizado pra quem tem um PC forte. Para aí, Sr. Hands. Fala aí. É isso aí. Tu é rápido, hein, maluco? Acabei de chegar. Os negócios... Eu te ligo. Tá bom. Beleza. Eu posso descer aqui, né? Parece que sim. Legal. Ah! O rádio era da moto. Nem tinha percebido. A musiquinha tava até boa. Pensei que era do game mesmo. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu ia encontrar a carta de tarô lá, mas vamos fazer esse objetivo principal. E uma coisa que eu tenho que fazer também... É... Trocar de roupa, que eu tô feio demais com esse shortinho. Mas se eu tenho alguma roupa, melhor. Se eu não tiver, vou continuar de shortinho. Bom, o que a gente tem a mais aqui é calças largadas compostas de trama dupla. Pronto. Já fica um pouquinho melhor, né? Saia Beach V13 Ultra Elástico. Tem que ver como é que fica, pelo menos. Fica parecendo um escocês. Ha! Beach V13. Legal. Ha! Vamos colocar a nossa calça com mais defesa. Ótimo. E... Eu acho que eu não tenho mais nada de equipamento novo que seja melhor, né? Do que a gente tem. Mas o resto aqui eu vou... Só... Desmontar pra fazer alguns itens. Eu tenho que melhorar os meus equipamentos também. Eu tô andando há muito tempo sem melhorar nada. Inclusive aqui, ó. A gente não tem nada melhor do que o que eu tô usando já. Então, eu vou dar uma geralzinha aqui na minha roupa. Daqui a pouco eu já volto. É... Consegui uma armadura melhor ali, né? Peitoral interno de 57 de defesa. Só que eu perco o acerto crítico. Eu não sei se vai ser muito bom a gente fazer isso, né? Mas tá beleza. É... Já que a gente tá procurando os garotos rudus, acho que eu vou usar a jaqueta anti-interferência deles. Olha aí! Que maneiro! Esse é igual a jaqueta do carinha... Do próprio Cyberpunk aí, né? Maneiro. Jaqueta anti-interferência. Tem esse negócio de trama sintética aqui também. Um vestidão inteiro. Eu ainda vou manter meu colete porque eu não sei se eu consigo retirar esses itens. Parece que não. São modificações que a gente coloca. E um dos problemas é esse. Eu não tenho como colocar modificações. Vou ter mais defesa, mas... Vou ficar à toa aí, né? E muito bem. Vou ficar com os dois rifles. Meu carinha agora tá chique. Eu acho. E a gente pode ir direto pra lá. Vou deixar um rifle de tiro inteligente pra gente poder... Disparar os microprojetores lá. E o meu próximo é um rifle de precisão. Então esse aqui foi o que a gente utilizou lá, que é muito bom. O Aquiles. E é lógico, minha fiel companheira, unicórnio preto. Vamos lá. Vamos de boa porque eu não sei como é que vai ser o negócio aqui. Se é só chegar chegando... Opa, tá aí, né? Fala, V. Fiquei sabendo que um soldado abriu fogo contra um pedestre lá no pier. Se você tiver tempo, queria que alguém detivesse ele. Mas sem matar. Me avisa que eu mando a minha galera. Tô mandando mais detalhes. E, V. Boa sorte. Ok. Mas como é que eu vou... Ir sem matar o cara? Se ele tá ali dentro... Eu não vou nem poder usar... Arma nenhuma, né? Ih, olha lá. O ramo-ramo. Um no soquinho, talvez? De ficar a mãozinha assim. Oh. Sanguinário. Ih, olha lá. Tem alguns carinhos. Vamos tentar chamar aqui pra ver... Quantos que a gente usa. Só três ali. Parece que aqui embaixo não tem nada. Hein? Ué? Ah, peraí. Eu não sei se tem alguém... Eu vou ter que preparar pra censurar se for alguma coisa à toa, né? Vamos ver. É, não. Só alguém que... É... Tá machucado, talvez? Ou foi morto? Cortina de fumaça. Só um furgão à toa? Peraí. Acho que eu posso colocar no chão? Isso. Nossa. Pra que jogar assim, hein? Quem que é? Sofia. Mulher jovem roupa. Sugerir incômodo de prostituição. Tortura até a morte há vários dias. Caramba. Que triste, hein? E o Johnny sumiu. Bom, beleza. Esse furgão aqui. Columos, não sei o quê. Acho que não tem nenhuma dica de nada. O cara deve estar em cima lá do... Do pier mesmo. Vamos subir. Será que é algo só? Ah, tem mais coisas aqui, né? Olha lá. Kusanagi Mizuchi. Tem mais gente aqui morta também. Caramba. Cadáver. Aparenta ter morrido em um tiroteiro de curto alcance. Repleto de balas e disparado de um fuzil militar a curta distância. Caramba. Ih, mas está se desajude. Deixa eu dar uma olhada. Como tá a ver, achou os garotos voodos? Ainda não. Imagino. Ahn... Peraí. O que apareceu mais ali? Ok. E a Evelyn? Melhorou? Nada mudou. Ela ainda está presa dentro do cérebro. Deve estar passando por um inferno. Foi mal. Tem que ir. Imagino. Até mais. Ok. Bugou um pouquinho os textos ali, mas eu entendi. Não sei se é pra cima ou pra baixo, né? E isso aqui. Outro. Esmagado por um carro. Aparenta ter sido a primeira vítima que reagiu. Caramba. O cara chegou de carro. Bateu neles. Matou o outro. Mas... Está com coisa militar? E esse monte de carro à toa aqui? Não tem mais nenhuma pista por aqui, né? Vamos subir no pier, então. Como é que eu vou pegar o cara se... Uou. Eita. Que recuou para o pier. Disparando a cabeça de um fuzil militar. O militar que chegou aqui e fez a festa. Tem alguma coisa pra cá. E aí o cara vai estar por aqui, né? São mais gente ainda. Cadáver disparando a cabeça. Também. E olha lá. Quem é essa aqui? Quarenta não ter armas. Vítima de tiroteio. Caramba. Morreu do nada. Que droga, hein? Me dá o seu fuzil aí. Ok. Tem algum outro aqui também? Mesma coisa. Os militares chegaram e fizeram a festa aqui, então. Bom, provavelmente o cara vai estar lá na frente, né? Vamos dar uma olhadinha. Vendo cada um deles também. O problema é que você está toda hora com um tiro de fuzil na cabeça disparado por um militar. Será que o cara é militar e está escondido com uma sniper? O que não fala que é queima a roupa também o tiro, né? Encontro o ciber psicopata no pier. Será que a gente vai encontrar ele morto ainda? O planeta não tem mais. Nossa, é civil ainda à toa. Que droga, hein? Olha se eu fizer. Eu não ia usar, né gente? Ora aí, Tactician. Essa daqui é muito boa. Uma escopeta. Coleta de combate. Caramba! Menos do que eu tenho? Ok. Massamune. Hum... Eu vou usar isso aí. Filho de assalto e uma graninha. Ok, até agora. Deixa eu equipar essa arma aqui que eu acho que vai ser boa, hein? Ah, droga. Nível 16. E até outro que eu peguei também nível 16. Caramba, eu estou numa área que é um pouquinho forte para mim, eu acho, né? É... vamos ver. Vamos continuar tentando investigar aqui. Se eu acho alguma coisa. Ou... Nossa, mais gente ainda. Mas parece que não tem ninguém por aqui. Cadáver bem... Aparece bem feito de um tipo pesado. Parece um músculo. Aparentemente se reuniram aqui para um confronto final. Será que o cara já foi então? Esse aqui nem identificou. Deve ser esse. Ou não. Esse aqui está parecendo... Olha aí. Peguei a conversa. Isso aí. Esse deveria ser o cara, né? A única vítima que não morre imediatamente, mas sofreu uma morte lenta e dolorosa. Parece ser o líder do grupo. Caramba! Bom, vamos dar uma olhada. O cara já matou vinte dos nossos. Por que está demorando tanto? Ele está caçando a gente, comprando tempo. Dois, três negócios foram rala abaixo por sua causa. Não consigo nem ver ele. Está enfiado num buraco que nem um rato, esperando a hora certa. Ela está certa. Ela é perfeita. Você vai ver. Minha rua. Está esperando o que? Arrasta ele de lá seus cabeças de lata. Usa ela como isca. Entendido, chefe. Vamos preparar uma armadilha com a filha e acabar com esse bostão de uma vez por todas. Parada nem a filha mais e sem vingança. Lembra ele que a goria é tudo o que importa, seu saco de bosta. Quando ele botar a cara feia para fora, somentei bala entre os olhos. Pelo menos ele está usando a cabeça, diferente de vocês. Ontem ouvi um barulho de grama no vento e achei que ele estava a caminho para queimar nossa casa. Não dá para viver assim. Caramba, o cara está caçando eles. Será que ele ainda está aqui? Espero que não, né? Uma olhada em volta. Estou ficando meio preocupado de sair andando ao ar livre. Opa, área hostil. Oh, ok. Ali, não é? O cara é civil. Beleza, Martin Filler. Falei Martin. Vou só pegar meu rifle aqui de longo alcance. Está tudo bem, Martin. A gente está só chegando. Onde que está esse cara? Opa, mais um cadáver. Civil desarmado. Olha só que bosta. Mesmo fuzil militar usado para matar os caras da gangue. Então... É, estou sabendo. E agora? Onde o cara está? O cara vai me dar um susto belezinha aqui, hein? Opa, ali. Achamos. Vamos dar um protocolo dele de invasão. Vou ver se consigo reduzir primeiro para a gente ver o que dá para fazer. Beleza. Psicos hibernéticos. Será que eu consigo só... Tem mais gente ali em volta? Deixa eu ver. Se eu conseguir chegar por trás dele sem ele me ver, eu consigo derrubar ele sem matar. Vamos tentar distrair ele de alguma forma. Espera aí. Se bem que não vai ter nada para a gente usar aqui, né? Calma aí. Que a gente vai conseguir. Vou tentar distrair ele. Não dá para distrair de nenhuma forma. Vou tentar fazer isso. Vamos ver. Se eu conseguir pegar na costa dele... Aí. Acho que eu vou conseguir pegar ele sem matar. Ai, não. Droga. Caramba, eu tenho que matar mesmo, louco. Calma aí. Vou ter que derrotar, né? Caramba, é tipo chefão, cara. Cuidado, a gente sai do meio. Ai, caramba. O cara é rápido demais. Tá com a 12 ainda. Tem como eu dar um curto-circuito nele. Pronto. Uou. 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 Não, não. Não, não. O cara é rápido. Caramba. Isso aí. Tinha que derrotar o cara, né? Beleza. Outra Tactician. Vou pegar todos os itens. Mais uma conversa. Quem? Queremos uma trégua, tem interesse? Diego, esse era o carinha que eu matei Quero minha filha e vou pegá-la com ou sem trégua Cometemos um erro, queremos devolvê-la Erro é pouco, quando e onde? No Pier em Pacífica, vamos largar a garota e seguir nosso rumo Chego em 20, não me faço procurar por vocês Caramba Os caras ainda queriam dar uma volta no cara aqui Parece que, é Não sei se ele tá machucado ou não, mas Mande uma mensagem pra Regina Vamos lá Agora sim, não foi mole, mas consegui levar ele com vida É, tudo bem, né Ele não tá machucado Ele tá repleto de equipamentos militares Então é capaz de caçá-los, ok Tudo bem que você conseguiu sair com vida, deixando o cara vivo também Com apenas predadores de Night Seed E ter ido atrás deles, no caso, o Maxstack Melhor sair do caminho deles O bandido escolher o fúrdo de um errado Com certeza Bom, beleza Eu acho que Terminamos essa missão É isso aí Mais uma graninha ainda O cara tá vivo, né E desigualdade É isso aí Caramba, morreu todo mundo da gangue dos caras Olha só que da hora Ah, ele tem uma roda gigante ali Bom, muito bem Concluído mais um trampinho Agora eu posso ir pra Afterlife Encruzilhada Bom, beleza Vamos tentar chamar uma moto aqui Acho que ela não pode entrar por aqui Vou pra frente Buscar a moto A gente pode voltar pra Afterlife O moti chegando muito da hora É, vamos tentar falar com o Sir Hands ali Acho que ele não falou nada Uma coisa que aconteceu Foi que a gente descobriu que a Wakaku Tinha alguma coisa a ver Com essa Coisa da Evelyn aí E uma outra coisa que eu acabei apagando Galera Eu gravei fora da série Pro último episódio Só que eu esqueci de editar no episódio Eu conversei com o Takemura Sobre a gente Conseguir resolver esse negócio da cabeça E tem que falar com os caras certos Ele conhece os caras Então Vamos namorar na Wakaku primeiro Aqui Ah, eu tenho que ir lá falar com ela Não sei se tem como Eu marcá-la certinho E o Takemura tem que responder Sai pra lá A noite na toca Logo após o quinto Bambu no vilarejo Raposa vai à casa O que você está fazendo? Ok Takemura Tá tudo bem, cara? Mercenário armador Sim, é o Takemura Tô usando um descartável E uma conexão segura Mas Achei melhor usar o código secreto que criei Isso vai além das suas habilidades Me encontra nas docas na rua do canal Japantão E à noite se ninguém tiver seguido Eu aparecer Entendeu tudo? Não é complicado, certo? Beleza, Guru Guru Ok Ok Podemos ir Traz o Takemura Olha lá Ele mandou um tchau aqui Tchau Para essa parte da missão Eu tenho que voltar para a afterlife Mas não tem algo Mais próximo aqui Para a gente resolver não Talvez só alguns trabalhos secundários É aqui Vá para a capela Vamos fazer essa missão Porque ela é meio que principal E já que eu comecei o episódio nela A gente termina Tentando entender o que está acontecendo Porque eu estou super perdidão Galera O game é muito legal Tem muitas missões Só que, cara Se eu mostrar todas as histórias Que tem no game Acho que não Opa, opo, opo Uou Briguinha, olha aí Espera aí Vamos, vamos, vamos Entrar na briguinha ali Caramba, os caras estão brigando mesmo Vamos dar um Contagem É isso aí Estou brigando com quem aqui É briga de gangue? Haha Beleza Vou estar com os dois mesmo Não sei quem que é Eu vou entrar É na espada Caramba, os caras já estão brigando E chegou um a mais aqui Já era O louco É forte do caramba Aí, beleza Uh, os caras só tem escopeta por aqui Olha aí o tamanho dos manhã, mano Calma com ele Calma aí E Contágio Ah, não enchendo a vida Já era Ah, a granada Já foi Eu toquei uma granada ali ainda Aí Beleza Caramba É um cara fortão demais, hein Mica, uma mulher fortuna demais Sem dúvida Uou Uou, uou, calma Calma aí Vocês precisam da granada Isso aí Uh, uou Oh Contágio Já era São tudo noob aqui, né Eu acho que sim Na espada Granada Já era Beleza Uh, ganhei até nível A mais Beleza Ok Tá bem bonito o negócio aqui, hein Gente Falta só mais um nível Pra eu poder usar outra arma Super gigante Lá Os carinhos tudo capotando Como eu estava dizendo O jogo tem muitas histórias E cada vez que a gente Chega próximo de alguma coisa Vocês estão vendo aqui Aparece mais coisa ainda Pra gente fazer, né Ali Tem negócio de venda Isso aqui são Uh, garoto voodoo Olha aí Os caras Legal Eu vou só Vender minhas coisinhas ali Tá, gente Tomara que não dê nada Vamos só passando por aqui Garoto voodoo Malfine É isso mesmo Esses caras são Da gangue Vou vender alguns itens Porque eu tô com um monte agora Falei Dá um troco aí Como é? Você se perdeu? Eu nem falei nada, cara Ok Tá bom Vamos tentar vender As coisinhas ali Ó, tem mais gente Acho que é de gangue Ah não, é civil mesmo O cara tá só relaxando Beleza Vendi algumas coisas aqui Mas uma coisa que eu tava me lembrando É que eu tô com uma katana E não com a minha unicórnio preto Que ela também é uma katana, né Mas eu tenho que usar uma katana Pra poder fazer ela Se o meu nível for 12 Na engenharia O que vai demorar demais Pra eu chegar Nesse nível, né Mas beleza Consegui uma graninha A toa aqui Vamos buscar nossa motinha De boa Eu acho que eu tô Chegando próximo Pelo menos A gente vai pra capela Oh, olha aí Vamos estacionar aqui Acho que os garotos voodos Que estão ali Estão de boa, né É isso mesmo Trilha rede ainda Legal Vamos só lá entrar Pra conversar, né Isso aí Peraí Onde que eu tenho que entrar? Aqui? Ah, tem que ser na hora Certa Então vamos esperar Que legal Caramba Meio dia abre a igreja Um tempo depois Eu não queria ir pedindo trocada Vamos lá É o símbolo É o símbolo Alexandre Batismo Soltar Oh, susto Andava pra ser em outro lugar No corte funeral Não precisa ter medo Atranja Funeral Não é pra tudo Não sei o que eu contar Então vou me contar logo Qual é a do trampo Sou só intermediário Tu já vai entender A parada E breve Quem morreu Tem alguma coisa a ver Com o trampo? Tu acha que nós fez O funeral Pra tudo? Tá me vigiando? Pra saber se eu vim sozinho? Que tipo de cromo eu tenho? Isso é um teste por acaso? Nós conhecemos muito bem Com quem nós trabalha Nós sabemos dos anjos Você Nós não sabemos Quero falar com a Brigitte Ela tá por aqui? Não O shopping é interseção De lá Vá para o açougue Que tem ali perto Pergunta pelo placid Ele vai te passar Com os detalhes Ok Placidita por aí Super esquisito Eu vou só ir embora Melhor né? É que é uma área segura É dentro da coisa É uma área segura Legal Vá para o açougue Que beleza Vamos cortar uma carninha Pra comer churrasco agora Vou deixar eu dar uma olhada Nesse A Lava do Boys É Tem algum Tá falando que tinha alguma coisa Pra gente ver Ali em cima Aqui ó Grafite estranho Que é O Eremita Vamos dar uma lida O Eremita É uma carta De auto isolamento Ele representa Uma fuga da adrenalina Da cidade Um recanto longe de tudo Da forma mais tradicional Para o Eremita A solidão É a estrada Para o sublime Uma estrada Que não é trilhada Em grandes levas Mas com pequenos passos Concentrados Baneiro Temos mais um nível né? Eu não sei nem Qual nível Que eu vou subir agora É Eu realmente não sei O nível Eu vou subir o nível De habilidade técnica Porque Eu acho que com o nível Maior Dá para eu Fazer Melhorar um item De graça Olha só Permite criar itens épicos Por que eu não consigo Chegar nisso? Ah consigo É isso aí Que eu queria Agora sim eu consigo Fazer O unicórnio preto É isso aí 460 Caraca bicho É isso aí mesmo Uh Que beleza Melhoria nela já Tem como? Cadê? É essa daqui Olha aí Vai para 700 Aqui eu estou equipado Vai para 700 Caraca É isso mesmo 850 Cara agora a gente tem A nossa Sai daqui Cadê a minha unicórnio Agora sim É a minha unicórnio Que maneiro Dá para colocar Modificação ainda? Eu não tenho nenhuma Eu não achei nenhuma De lâmina até agora Vou ter que acabar Subindo de nível E criando uma modificação Olha só isso Como é que eu vou atirar Com uma espada? Essas crianças de hoje em dia É tudo burra Vamos descer E parece também Umas miniaturas De pessoa grande O pessoal estava zoando Essas criancinhas Mas vamos lá E o Edmota Tocando a musiquinha aqui Ei Eu te conheço Não Para falar com ele? Será? Nelson Lawrence Ei Como é que vai? Beleza Tá só tocando ali Uma outra Naquela gravação Que eu tinha feito Em uma outra instância O Johnny Ele parou do lado Do carinha que estava tocando E falando Ah, ele está tocando Meio errado Mas está indo bem É, não sei o que E tal, tal Falar um pouquinho Ah, eles estão quebrando Um negócio aqui Ah, é uma torreta Olha só Ele vai fazer Um canção Para o seu licorneiro Ele está terminando Ok Tudo bem Será que essa é a mala? Bom, não sei o que vocês estão falando Estou querendo dar uma de inteligente Estou procurando Placid Placid Vocês conhecem? Olhe para a câmera Ah É o mesmo Continuar Placid Cadê-la Ok O Kuga vem pegar Mas o que você está falando? Deixa eu dar uma olhada Ver se tem itens aqui Não Beleza Ah, não De novo não O que você está falando? Oh, Johnny Só aparece Não precisa ferrar Eu Não Tem como eu Tomar algum remédio Não? Se eu for entrar desse jeito Lá, estou ferrado Placid Quero falar com a sua chefe O que você está falando? Deve ser, né? Achei que era legal vender aves aqui Tá vendo? Se eu não tivesse subido esse nível Não podia fazer essa pergunta chata Ainda não é ilegal aqui? Pergunta chata Há seis anos diziam que elas tinham uma praga Há ali Tudo certo Não é pra vender O que tu quer? Ah, quero falar com... Peraí Quero falar com a... Não, vou indicar que eu fui no afim Me fizeram na capela pra falar contigo O senhor Hans me mandou Diz que você está querendo mercenário Ah, ok É ali que vem a cabecinha Beleza Rolado no jornal ainda Beleza Entendi Era a animação do carinha, né, galera? Acho que eu estava fazendo faz tempo Por onde vamos? O que está fazendo? O cara está dando tiro pra cima sozinho? Que maneiro Mandei de moda aqui A galera daqui não recebe muito bem gente de fora Não mesmo Já foi uma cidade onde os gravata queimavam os erdinhos Um ciclo infinito Corpe alimenta gado Cada cuspe dinheiro de volta Os brinquedos aqui são financiados por corpo Caramba Caramba O que será que eu estou fazendo leite? O maior templo de ganância de pacífica e o mais feio Nunca terminaram Até semana passada estava abandonado Facil Mas agora? Cheio de animais Fizia gordinho Animais? Que etapa? Dois anos Se você for fracido Aí Facil O brinquedo está pronto Depois eu passo aqui Cara, olha só a riqueza do negócio. A galinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Cara, que lugar da hora, hein? É, parece uma mistura entre... ...prédio, né? Já tratou com um animal? É, algumas vezes. E algo mais na gambiarra, hein? Animal? Quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou pra isso? Eu já vou entender tudo. É um animal-animal mesmo ou é a gangue dos animais? Provavelmente deve ser alguma vez, né? Para eles estarem aqui, no meio de Pacífica, sem reforço, isolados. É isso mesmo. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar pra fazer alguma merda? Eles não saem do G.I.M. E são quantas cabeças? Trinta, talvez mais. Caramba. Menina, vamos conversar. Senta. Ok. Vou nem discutir, né? Primeiro. Que bom, né? Sempre tem emprego. Que merda! Podia me falar que merda você quer fazer primeiro. É, ô. Calma. Você, teu trampo. Faz o que eu mandar. Não é assim. Então, pluga! Agora! Aí, agora sim. Senão o quê? Tem mais voluntária na fila? Não, vou passar. Porra. Vamos ver, então. Só precisava pedir. Não precisa puxar a minha mão. Tirar o meu trequinho. Você não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Eveline Parker, lembra? Eveline Parker? Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou pra você. Já tô vendo que não vamos virar melhores amigos. Sem química. Olha a cara dele, mano. O cara tá tipo assim. Faz o que eu tô mandando. Que tal enviesse os capangas pro Jim. Nós não faz assim. Isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Ou. Eu chamando o Cromo. É o Victor? Chamando o Cromo? Vocês dois se conhecem? Não. Nem precisam. Ah, é tipo assinatura? Mirador de merda. Troca! Ou. Ah, agora você é médio cânico também? É... O que te importa? Isso é relevante? Ou é só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip sem assinatura. Que isso? É o Helic. É... Não importa. Tá quebrado mesmo, né? É. Não importa. Tá zoado mesmo. Hum. Como? Eu levei uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Elevei uma bala no coco. É... Jim, o que eu faço depois de entrar? Eu faço o que depois de entrar? O furgão. O furgão. Ih, olha lá. Tem furgão pra escapar. 35, 07. 3 segundos antes e... Puf. Caramba, nem deu pra ver. Mas quer saber de onde é que vem o furgão? Hum. O furgão é trabalho personalizado. E tu não sabe disso. Ah, eu tô tentando entender o que que tá pegando. Você que grava tudo isso aí? Hum hum. Se não de câmera, satélite corpo. Nós capturamos tudo. Mas dentro do Jim, bosta nenhuma, né? Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é. Mas é importante. Bracid. O Batman quer ler a cabeça e não corre. Vem me pôr lá. Hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentra. Tem uma coisa rolando ali. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha-rede. É aí que eu entro? Pra saber quem é? Hum hum. Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Situación? Nós agora somos o nosso subrede. Hã? Pra quê? Tu será meu receptáculo. Com apoio do rio que tu enxerga. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GMM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. A gente sabe quem é o trilha? O que que ele quer? É o que tu vai descobrir. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar no monstro. E grana. A grana. De quanto a gente está falando? E como eu vou receber? O Hans disse que tu não quer grana. O Hans é por problema. Resolve GIM pra nós. Brigitte resolve pra tu. Aham. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que minha grana já era. Hum. Nós vai ver. Sem promessa. Tá bom então. Entendi. Eu faço isso. E aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce. Meu povo vai deixar tu passar. Nós terminamos. Nós terminamos. Então. Por que garotos voodos? Até parece que vocês acreditam nessa merda. Pergunta para quem chama nós assim. Entre vocês não se chamam assim? É. Ah. Beleza. Beleza. Caraca mano. Tranquilo. O nome da missão é ShopSantis. Que referência boa. É. Parece um negócio muito interessante. Tem gente estranha por aqui né. Gente como tu chama atenção. Ou seja. É bom ficar de olho né. Uhum. Bem por aí. ShopSantis cara. É. Beleza. Eu vou. Só ir embora. Tomara que ninguém me siga aí né. Acho que é só a gente ir embora. De boa né. Não vai acontecer nada. Nem vou falar com o Johnny. Nem nada né. É isso aí. Então beleza. Tô ouvindo. O que foi? Veio da estabilidade. O link do outro lado. Bom? Tá bom. Parece que sim. Que da hora. Não sei nem se tô indo pro lugar certo aqui. Mas parece que sim. Por isso que o pessoal fala que tem tanta coisa pra fazer no game. Olha só o tanto de áreas que dá pra gente ficar visitando. Legal. Mas falando nisso. Já tô jogando uma hora e quinze. E infelizmente. Eu vou ter que parar por aqui galera. Eu sinto que eu não fiz muita coisa hoje. Porque a gente... Enquanto fica um povo do Placid lá embaixo. Cadê a minha moto aqui? É ele. Hehehehehe. Beleza. Vamos só lá rapidão. Eu não sei quanto que eu tô de bateria aqui também. Mas... Eu vejo o que o pessoal vai falar pra mim. E aí galera. Tu quer ver? Sim. Será que vocês estão olhando? Não. Eu vou só falar assim. Sabem como entra? E falaram que vocês sabem. Sim. Na garagem. Lá atrás. Mas... Silêncio. Viu? Rolou uma parada interessante lá? Desde que nós veio. Só silêncio. Ninguém entrou. Nem saiu. Bom. Eles saíram pra fazer comba. Ok. Parece que é só a gente seguir então. Pra entrada de trás do G&M. Mas... Eu acho que eu vou deixando... Isso aqui pro próximo episódio. Vou até parar aqui. Ficar quietinho. No lugar. Cara, quanta coisa que tem no game, hein? Vai ser trabalho. Oh! No próximo episódio eu faço. Vou parando por aqui. Espero que vocês tenham curtido... Mais esse episódio. De Cyberpunk. Olha o tamanho dos prédios. O legal é que é tipo o prédio abandonado. Que foi tomado por eles, né? Maneiro. Shopping center esse cara aqui. Referência boa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei. Pra ajudar na divulgação da série. E também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo. E eu vejo vocês num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.